Asas Morenas Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Caracajú, vem comigo! Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você tá louca pra voltar Quero um vídeo! Por bem depressa A emoção batando os momentos Dê uma chance ao nosso amor Oh bem, oh bem Vem depressa, por favor Caracajú lindo Dê uma chance ao nosso amor Que coisa linda, gente! Neste momento o coração do velhinho bate mais forte aqui Muito obrigado, gratidão, hoje e sempre Pelo carinho Arroça o Segílio Não faz assim Eu me deprimo todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor, meu Deus, o que será de mim? Todos sabem que eu te amo Será Caracajú, rapaz Será Caracajú Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você tá louca pra voltar Vem depressa, por favor Arroja Dê uma chance ao nosso amor Oh bem, oh bem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Estamos gravando esse momento lindo Todo mundo que a bozinha pra cima, cima Pra cima, cima, cima Uh!